Nerd News e a todos fãs de jogos, estamos aqui com o iNews, top vitórias do Brasil, 1150 caralhada, acabamos de entrar no servidor depois da atualização aqui para a revelação do COD 2020 e nós temos aqui um conheça sua história, ou seja, condenado a revivê-la, que é basicamente aquele easter egg, né, que estava com as letras lá em inglês e em russo, e aí a gente tem uma missão, eu estou em duo com o iNews, eu não sei se vai dar para entrar em duo, provavelmente, será que é uma queda dentro de Verdansk, mas já utilizando, tipo, os loadouts e as... Será? Pode ser, hein, velho, pode ser um evento de revelação, né, todo mundo entra e aí acontece alguma coisa. Caramba, velho, encontrou, 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 me ajuda, Nilson, encontrou, hype, 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 só vamos. Não, não, como assim, não, claro que é, ali é o porto ali, ó, porto God, tranquilo. Ali tá, é o porto ali, o túnel ali, onde tem o trem, tá suave ali, nada não. Vai, vai, vai aparecer o Drake dançando, aí sim, aí era a hora. Tá bugou, bugou, Nilson, sua tela bugou. Ó, tem, tem, tem coisa de Intel ali, né, Intelligence. Caramba, time, vamos lá, vamos lá. Entrou no jogo, entrou no jogo! É agora, Nilson! É agora. Passou o jato, vai soltar a bomba! Ó, o jato, é, aquele jato ali é curioso, hein, cara? Curioso, curioso, curioso. Curioso, jato, é. Se a gente ganhar aqui, quanta vitória para o seu recorde de vitória ou não? Ah, tem que não. Vai virar um apocalipse zumbi. E aí? Prisão. Vamos. Vamos. Não, gato, não, gato, essa hora não, calma, sai, gato! Códigos do mapa, o que é? Colete o códigos. A segura é a chave. Ih, galera. Vamos matar, então, vamos cair no estádio, vamos cair no estádio, vamos cair no estádio. Tem que matar, então. Nossa, e os Vant estão tudo... Empunha a arma, descifra o código, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, pior que o código, o estádio é horrível de loot, né? Muito tenebroso. Já tem, já tem, já tem, já tem loadout, já tem loadout. Já tem loadout. Beleza, Newton. Já tem loadout. Cadê, cadê? A gente pegou ponto aí? Não, não pegou, não arrecadou ponto. Já tem loadout. Caramba, velho. Cadê os... Brother, tem Vant permanente aqui. Tá foda. Temos de... Beleza, beleza, derrubado. Beleza. Peguei um código, peguei um código, peguei um código. Peguei um código. Bastões de carne, não sei o que. Tem Vant permanente nessa parada aqui. Vou assustar. Aí sim. Aí sim, vamos lá. Tem mais informação ali, mas eu não consegui subir, velho. Soldado inimigo! Tem mais um, tem mais um negócio ali. Pega, 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 pega. Opa. Tem um cara aqui na minha frente, na minha frente. Que Vodali, velho. Vodali nesse cara. Vodali. Derrubei! Falou! Vodali, Vodali. Vodali. Ah, 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 ah! Cara, eu tô ficando sem munição, velho. A caixa de munição, God aqui, né? Ok. Suave. Ok, acabei morrendo. Guivei. Segura a chave, segura a chave. Segura a chave, Niltinho. Emblema desbloqueada. Ali, ó. Lá no fundo, grão. Tá vendo? Não. Marquei, marquei. Beleza. Aham, aham, aham. Tô caindo lá de paraquedas. Impunhe a arma. Vai ter uma arma nova aí. Vai ter alguma coisa diferente lá, né? Vamos, clã. Cadê você, Nilton? Tô indo atrás, gente. Beleza. Tô vendo aí que você tá com um carrinho. Tá com um carrinho já? Não, não, é para a inquérito. Nossa, o cara pegou carrinho na minha frente. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Tirou um colete. Deu barra, mano. Missão impossível. Missão impossível. Ok. Dentro da delegacia tem. Entra aí, entra aí. Para com essa porra aí, Activision. Para com esse negócio, ninguém quer ver não, véi. Ninguém quer ver não, cara. Deu colete. Deu colete. Derrubei. Tem aí na frente aí. É, só terminar. Só terminar o trabalho. Pronto. Tamo junto. Beleza. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Esse o quê? Pegaram, pegaram. Pegaram o quê? A chave? Atrás de você, atrás de você. Entrou um cara aí, entrou um cara aí. Ô, Newton. Não sei, não sei. Seguraram a chave? Não, não, não. Não, 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 não. Peguei. Ué, tem que matar o cara ali? Não sei, velho. Pingente desbloqueado. Falei de arma. Cara, 16. É... Cara, tem 0 a 9 e A a J, né? Não tem 16. Por que 16? O que é 16? O que é 16? O que é, tipo, um seria A e 6 seria A. Não sei. Vale bom, né, velho? Seria foda isso aí, hein? Não dá. Um 6 não dá. O que é 16, cara? O cara está aqui. O que? Mateu a criança. Nossa, velho. Só um... Deixa eu ver. 9. O coordenado do mapa. Projeto de arma. 16. O que é 16? I6. É I6. É I6. É I6. I6. É farmland. Vamos, vamos, vamos. Pega o carro aí. É I6. Vem, vem, vem. Vamos, Newton. Galera, Newton. Vou deixar que eu vou te protegendo, Newton. Vamos, Newton. Caralho, boa. Caralho, Newton. Vou faltar uma caixa de colete. Vamos, 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 vamos. Beleza. Sou filoto de fuga. Beleza. Tem um carrinho aqui. É um I. É um I. É um I. Ah, Newton. Puta merda. E eu estou aqui, né? Foi o Master que falou ali, a galera do chat aqui, que deu a... Dá uma cal. Já estamos no I6. Agora a gente tem que procurar um projeto de arma. Alguma coisa assim. Tem bunker por aqui? Tá, marcação laranja. Tem um cara aqui comigo. Jogou. Beleza, hein? Jogou bacana aí. Tá. Estamos no I6. Tem algum silo aqui, alguma coisa? Cara, eu vou descer e vou sentar a vara nesse doidão. Beleza. Vem dar bala mais. Vem dar mais bala que dá pouco. Me dar mais bala que dá pouco, seu pão com bosta. Fica dando tiro mesmo. Engraçadão. Newton, no carrinho aqui. Dei colete. Para! Para que te visse. Para que te visse. Já foi já, velho. Para que te visse. O que é esse negócio, velho? No I6, pronto. Pronto. Tira o telhado. Uh, tá comigo. Aqui nessa casinha ainda é I6, será? Um buraco, um buraco! Um buraco! Um buraco! Que boneco, que boneco. Quebra o boneco. Empunha a arma dele. Caralho. É o Capitão Price. Boneco. Empunhar a arma. Peguei! Peguei! Fiz o código, caralho! Fiz o código primeiro que todo mundo! É uma... Sei lá. Primeira mão, velho. É um fuzil de atirador M1. É um fuzil da... Da segunda guerra, velho. É fuzil da época da Guerra Fria, aí. Não é o M1? Não é o M1? Ou eu tô... Acabou, acabou. Solucionamos em primeira mão, Newton. E agora? Agora eu peguei o projeto. Agora é nosso. Você recebeu também? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Primeiro a solucionar. Primeiro a solucionar o easter egg. Primeiro a solucionar. Pode demais. Ou é uma Dragonove? Não, não é uma Dragonove. É uma EBR. EBR ou SKS? Não, é uma SKS, uma SKS. É, mas parece... Parece o fuzil M1, não é? Olha só. Parece aquele fuzil da Primeira Guerra, M1. Ou não? Tem um boneco aqui! Tem um boneco! Tem um boneco! Demora, acabou. Agora acabou, agora acabou. Zeramos, time. Zeramos. O Ogro, primeiro do Brasil a zerar o maravilhoso Ogro e Newton. E o Newton que achou o boneco. Os caras já não aparecem no mapa mais, acabou. Vai pro estádio ver o trailer. Ah, tem trailer no estádio. Tem trailer no estádio, tem trailer no estádio. Tem trailer no estádio. É aleatório, cada um tem uma localização. Ah, trailer no estádio. Marquei o estádio pra eu saber mais ou menos. Acho que eu tô mais ou menos rumo. Newton, top wins do Brasil e também top achador de bonecos do mapa. Tem um boneco aqui! Um buraco! Um boneco! Um boneco! Bom demais. Parece um... Cara, seria muito foda se fosse um easter egg que desse uma arma nova. Não só um projeto. Mas o projeto parece... Parece esse. Você falou da SKS, né? Mas parece muito esse fuzil... Esse fuzil... Aqueles fuzis estilo antigo, né? Tipo a M1. M1 laranja. M1 laranja. Vou subir aqui assim, ó. Igual o show que os caras entram de carro no meio do estádio, ó. Ó, tem uma TV ali, cara. Uma TV, uma TV! Tem uma TV! Tá bom, Blizzard. Pode tocar o negócio aí. E se eu atirar na TV? Tem um helicóptero, mano? Vou pegar esse helicóptero e subir aqui pra cima pra ver melhor pra você não me trocar o meu jogo. Vou colocar fogo na TV. Vai subir lá comigo? Vamos, 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 vamos. Toquei fogo no monitor, rapaz. Eu sou vândalo. Eu sou hooligans. Caralho! Tem uma entrada aí? What? Deve ter tipo uma... Uma salinha de reprodução. E assim, aqui tem o quê? Uma caixa de cerveja? Caralho! Cadê? Trailer muito louco. Um minuto, um minuto! Mas um minuto o quê? Um minuto do tempo? Não é um minuto. Um minuto, eu acho. Um minuto pro trailer? Eu acho que sim. A gente entrou em lobby separados, então. Já não tem mais ninguém aqui. Um minuto pro trailer? Não, eu sei. Mas a gente não vê, entendeu? Ele deu phasing aqui pra gente. Ninguém vai ver trailer que nós vamos matar todo mundo. Blinks! Só que não blinks. Pela, demora. 10 segundos, 10 segundos. Caralho, esses códigos aí. Líder russo. Decora o código, decora o código. Que longo o quê? Caça se aproximando. Zeramo. Zeramo. Desertor da Guerra Fria. Ah, mas a gente já viu, blizzard? Blizzard? Tem que ir no estádio, tem que ir no estádio. Há luzes ali, ó. Há luzes ali. Caralho, vai cair uma... Uma orgia nuclear ali. Medidas ativas. Desextremoladas. Orgia? Orgia nuclear ali no estádio ali. Caralho. Corre, meu. Tô correndo. Ataca aéreo. Sou eu usando o embolt. Matei o cara. Matei o cara. Matei o cara. Que isso, Newton? O cara é bom, filha da puta. Que isso, velho? Olha o barulho. Caramba, sirene nuclear, velho. Vai dar ruim. Cadê o Drake? Vai cair a orgia nuclear ali dentro do estádio. É o negócio que eu tinha falado no vídeo, hein? Conheça sua história. Fudeu. Fudeu, clã. Eu quero matar o cara, eu quero matar o cara, eu quero matar o cara. Fudeu. A bomba está caindo. Eliminei o cara. O perigo é real. Eu sou guerra, bicho. Eu sou guerra, bicho. Eu sou guerra, bicho. Vou tirar meu epicã aqui, mano. Se ele está em atividade, algo grande vai acontecer. Algo que poderia mudar o equilíbrio da guerra. Hora de sujar as nossas mãos. Típico treyark esse carrinho, hein? Típico treyark esse carrinho. Beleza. Típico treyark esse carrinho. 13 de novembro. Caralho, da hora, velho. E o beta aberto. Ah, reserve uma cópia digital e ganha acesso ao beta aberto. Olha isso, velho. Como assim? É acesso antecipado, né? Todo mundo tem acesso ao beta aberto, pelo amor de Deus. Multiplayer Reviews, nove de setembro. É isso aí. Acabou, acabou. É isso aí. Então, você entra no jogo. Parabéns. É, tem um parabéns. Parabéns. Você entra no jogo, ó. Confluir o evento. Para comemorar, vamos nos presentear com isso. Que é um emblema. Parabéns. Um emblema. Né? Reserve agora. Tem um botão. Não, aí eu... Não. Por enquanto, não. Mas o Pedro Fernandes já mandou aquele donate gordo para a gente reservar. Espero que vocês tenham gostado aí. Solucionamos o easter egg rapidaço. Tem carrinho com bomba. Típico treyark. Aí vai ter o quê? Vai ter... Cachorro. Que treyark também gosta. Black Ops. Vai ter o quê? Ataque de bicicleta. Coisas desse tipo. Brinks. Mas é... Gostei. Gostei. Dei uma hypezinha gostosa. Eventinho legal. Faltou o Drake dançando. Mas eu curti, Nilson. E o quê que você achou? Da hora, cara. Mas sabe que ia explodir tudo, velho. É, sei. Eu pensei que ia explodir. Se explodisse, ia ser mais emocionante. É isso aí. Então misturou um pouco, né? Esse agente aí, Perseus, e o político lá falando da desmoralização e tal. E caindo uma bomba nesse estágio. Então meio que misturou, né? As histórias das paradas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Inclusive nós estamos em live agora. Nós fizemos tudo ao vivaço. E... Beijo, Ogro e do News. Até a próxima. Tchau, tchau.